E aí pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Marcon, Aquarismo Sereno. Hoje o tema do vídeo é cloro e cloramina. É meio que para quebrar um mito do aquarismo, que muitas pessoas simplesmente deixam a água descansando para remover o cloro, outras colocam a água da reposição ou da TPA em água, como sendo a água que sai do chuveiro, alegando que o chuveiro remove o cloro. E meio que para quebrar esses mitos, para jogar uma luz no tema, que hoje o tema do vídeo é esse, é cloro e cloramina, como tratar a água para ela ir para o aquário. Mas antes de mais nada, peço que quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, se gostou do vídeo, e comente se tiver alguma dúvida, compartilhe nas redes sociais de vocês, quando for oportuno, quando o assunto fizer sentido. Esse tipo de engajamento é importante para que o YouTube saiba que precisa recomendar esse canal e esse conteúdo para outras pessoas que procuram pelo mesmo tema. Se não tiver engajamento, o YouTube entende que não é interessante, que quem já assistiu não gostou, não foi legal e não recomenda. Então, se você achou esse vídeo interessante, outros também podem achar e esse engajamento é importante, beleza? Conto com vocês. Voltando ao assunto. Cloro e cloramina. Antigamente, que quando as redes de abastecimento da água das cidades utilizavam predominantemente cloro, fazia sentido essas declarações. De deixar a água descansando 24 horas, 48 horas, poderia remover o cloro. Ou bater água no liquidificador por alguns minutos, poderia remover o cloro. Ou a água do chuveiro remove todo o cloro. E esse tipo de alegação, até, dependendo do caso, dependendo da potência do chuveiro, dependendo do tempo do liquidificador, do tempo da água descansa, se havia um escape para o gás sair. Dependendo do caso, mas sim, fazia sentido esse tipo de alegação. Hoje não mais. Na maioria dos casos, hoje não mais. Por quê? Explico. Hoje, é mais interessante, economicamente e até mesmo biologicamente, utilizar a cloramina no tratamento da água. Isso se dá pelo fato de que a cloramina é mais concentrada e ela é mais permanente. Ela demora mais tempo para sair da água. Então, a ação bactericida dela, a ação sanitizante dela, dura mais tempo. Razão pela qual as empresas de tratamento da água estão preferindo utilizar a cloramina nos últimos anos, ao invés do cloro. Ótimo para elas, ótimo para os consumidores que vão ter acesso a uma água com menos menos micróbios, menos bactérias, menos patógenos e tal. Excelente. Mas ruim para quem tem aquário. Porque se faz absurdamente necessário, obrigatório, o uso de condicionadores d'água. Já que a cloramina, diferente do cloro, ela não é extremamente fácil de evaporar. Ela não sai fácil como o cloro. Para você ter uma ideia, para remover o cloro por fervura, em 3 minutos e meio já está removido o cloro da água. Já para remover a cloramina, é cerca de uma hora de fervura para remover. É essa a diferença. É uma diferença bem grande, como vocês podem ver. E que elucida claramente o porquê que esse mito se construiu e perdura até hoje. E porquê que agora, nesse momento, a gente precisa desconstruí-lo. Porque não é mais verdade. E perpetuando esse tipo de informação errada, a gente acaba colocando em risco a vida vegetal e animal dos seres que estão nos nossos aquários. Então, para remover a cloramina, infelizmente, deixar descansando, batendo o critificador, água do chuveiro, esse tipo de abordagem não funciona contra a cloramina. E aí vocês têm que ser especialistas no abastecimento da água da região de vocês. O que utilizam aí? Cloro? Cloramina? Algum outro produto químico que vocês não sabem? Vem algum metal pesado? Vocês não sabem? Não fazem ideia e não tem como descobrir? Utilizem um condicionador de água de qualidade. E realmente precisa ser de qualidade. Por que eu digo isso? Porque a cloramina, como que ela é removida através do condicionador de água? Esse condicionador de água vai quebrar a molécula, que junto da molécula de cloramina tem a molécula de amônia. E ele vai quebrar. E aí sim ela acaba sendo mais fácil de ser eliminada. Aí sim ela fica facilmente evaporável, digamos assim. Ela precipita com mais facilidade da água. Mas aí resta na água uma molécula de amônia. E amônia a gente sabe que não é bom para aquário. E se esse condicionador não for de qualidade, essa molécula de amônia fica na água. Razão pela qual os melhores condicionadores da água, como o da Ciaquem, por exemplo, o Prime da Ciaquem, recomendam que a gente utilize ele quando a amônia ou nitrito do aquário estão em íveis elevados. Por quê? Porque ele quebra da cloramina essa molécula e fica a amônia. E na fórmula dele ele também já elimina a amônia. Entenderam? Ele não foi feito com o objetivo de eliminar a amônia da água do aquário, mas ele precisa ter um agente que elimine a amônia, porque ele vai, da quebra da cloramina para ela precipitar, vai restar a amônia. Então ele tem de ter essa estratégia de quebrar, eliminar a amônia também, também o nitrito. Acaba que, consequentemente, por coincidência, acaba quebrando o nitrito também. Vocês entenderam? Então não basta apenas utilizar um condicionador d'água que elimine o cloro e o cloramina ainda por cima, ele tem de ser de qualidade, ele tem de eliminar também a amônia. Do contrário, vocês vão trazer, vocês vão remover um problema e vão colocar outro problema na água. Tem mais essa ainda. Só para trazer um pouco de luz ao assunto, eu vi que essa dúvida é muito recorrente nos fóruns de aquarismo, na internet e tal, e eu achei interessante trazer esse tema, pesquisei um pouco e trouxe essas informações para vocês aí. Obrigada, pessoal. Então agradeço quem ficou até o final do vídeo, um grande abraço, até mais, até o próximo.